A parada de vender roupa, etc. Você teve OnlyFans? Ou você ainda tem? Você teve já? Não, já tive, mas parei já tem vários meses. Dá uma grana, mano. Eu tô vendo que muito homem tá entrando na parada também. Dá uma grana do caramba. Em dólar, né? Em dólar, né? Mas o seu OnlyFans, eu disse que eu não assinei, você até me desculpa. Eu duvido, mano. Eu duvido. Eu acabei não assinando. Logo o burka, mano. Logo o burka. Era o primeiro. Eu acabei não assinando, mas... Era conteúdo explícito? Era você mais pá? Como é que era? Ah, mano. Eu tinha de tudo um pouquinho. Mas passou já. Era de tudo um pouco, no caso, né? Porque teve um lance que bombou, acho, que o seu Only. Porque, mano, você foi pego em atividade, né? No carro aí. Eu fui... A gente... A gente contou essa história. É real. Aconteceu. A gente contou e raipou também, mano. Aí todo mundo ficou conhecendo que eu tinha o Only. Nossa, fiz um dinheiro do caramba naquele dia. Ah, então foi uma estratégia de marketing? Não. Não. Falou mesmo? A gente tava... A gente queria se pegar. A gente foi. Aconteceu. Aí, mano, eu falei... A gente tava meio doidinho. Aí, depois que aconteceu, a gente pegou a história e falou... Gente, vocês não sabem o que aconteceu, mano. Quase fomos presos e tal. Aconteceu isso e isso e isso. No outro dia, eu acordei. Tava em tudo quanto é televisão. Um monte de coisa. O povo falando. Eu falei... Meu Deus. Que bololô. Mas como é que foi? O policial bateu no vidro? Bateu, mano. A gente tava... Nessa hora, a gente tava no banco de trás, mano. Só que o carro era blindado. E tava numa rua escura, mano. Conheço filme, tudo conheço filme. O carro era blindado. Desculpa, até a pergunta. Mano, eu só ouvi o... Polícia! A hora que eu olho, o cara atrás do poste, assim, ó. Carma apontada. Mano, a menina ficou em choque. Eu falei... Calma, é blindado. Eles não vão atirar. É polícia mesmo. Não sai do carro, mano. Não sai do carro. Peguei e liguei pro meu segurança, que ele tava no barzinho lá na outra esquina. E ele era policial, né? E aí eu liguei pra ele e falei... Mano, eu fui pra cá, mandei a localização e tal. Falei, não sai do carro. Aí a menina ficou desesperada. Mas ficou quanto tempo da segurança chegar? Mano, a gente enrolou no carro ali uns três minutos. Você chegou a gesticular, abriu... Ou não, só ficou quieto. Falei, abriu o vidro pra falar... Você abriu um pouquinho. Tamo colocando a roupa, falei. Eu não vou sair peladão, pô. É, cara. E ele falou o quê? Deixa eu ver. Não, aí eu, pô, fechei o vidro e falei... Não, não vamos sair do carro, mano. Vamos ficar aqui. Calma, espera. Dá uma enrolada pro segurança chegar. Aí enrolei, enrolei, enrolei. Desci, fiquei lá esperando. O cara já, mano... É crime, que não sei o quê, que não sei o quê lá. E o cara, mano, me ferrei, mano. Eu só queria... Bateu uma mirilinha de boa. Eu só queria... Eu queria relaxar um pouquinho, mano. Aí chegou o segurança, eles trocaram ideia lá e liberou. Aí chegou no barzinho, eu contei a história. Falei, nossa, gente, vocês não sabem o que aconteceu, mano. Aconteceu isso, isso e isso. Aí raipou. Aí falei, ah, quem quiser saber o que tava acontecendo lá, assina aqui. Pum, estourou. Agora, desculpa, até a pergunta. Qual posição vocês estavam na hora que ele bateu no vidro? Ah, mucá, mano. Você quer que eu te mostre? Vamos ali fazer. Acho que você tava meio que sentado nele. Não, se eu quisesse... Sentado em quem? As ideias desse cara, mano. Ele? Não era ela? Você tá chapando, mucá? Eu convido a história, pô, mas tu não tem. Cara louco, mano. Eu vou ler melhor, eu vou me formar melhor, velho. Vou me formar melhor, cara. Bom, então, deu tudo certo, você foi liberado. Mas foi alguma namorada ou não? Não. Não? Uma ficante. Era uma ficante. Ela é conhecida aí no meio dos conteúdos. Ah, do conteúdo? É aquela Grazi Mourão, sabe? Que era amiga daquele Diego Aguiar lá. Putz, eu não vacino muita coisa de conteúdo. Muita coisa? Não vacina ele, meus piratas. Quantas vacinativas ativas você tem no momento, Muriçota? Duas. Você pode falar de quem? Prefiro não. Uma só, uma só, uma só. Prefiro não. Uma pessoa só. É sério, Muriçota? Você tá com duas vacinaturas ativas de OnlyFans? Fala um nome. Não, eu vou falar algumas que eu já assinei. Tá. Tá? Inclusive porque é uma cordialidade. Quando elas vêm aqui. Ah, não, mano. Não, vamos falar de outra coisa. Tem coisa bem mais interessante pra falar do que... Pergunta e não quer saber agora. Ó, a última que eu assinei, que esteve aqui, foi a Beissola. Me conheço. Ela esteve aqui e a gente... É uma cordialidade. Valorização do trabalho, entendeu? É, ela veio aqui te ajudar no seu trampo, você vai ficar o trampo dela. E continua ativando. Você, por exemplo, assinaria se tivesse aberto hoje. Assinaria hoje. Já que não tá aberto. Depois terminar... Já era, nunca mais vai fazer conteúdo. Já era. Já era mesmo. Passou. Mas foi bom enquanto durou. Se deu uma grana, deu uma grana. Você se arrepende? Não, mano. Ou indiferente? Me arrependo, mano. Você se arrepende mesmo? Se eu pudesse, eu não teria feito. É mesmo? Por quê? Mas eu fiz, era um... O lifestyle que eu tava vivendo era aquele, mano. Tava no mundão e falar isso. É, mano. É aquele lifestyle que eu tava vivendo, então, tipo... Fiz dinheiro com aquilo. Mas me arrependo. Se eu pudesse, não teria feito. Prefiri ter feito outras coisas. Mas também... Vivi. Vivi, mano. Ó, mano. Tanto de coisa que eu já vivi, mano. Nossa, dá pra fazer um filme, mano. Dá pra fazer um filme. Que coisa que hoje você olha pra trás e fala Mano, não acredito que eu fiz isso.